Suspender o eixo do cavalo ou da carreta quando vazia ajuda a economizar dois dos principais custos do caminhão, pneus e diesel. É que reduz a resistência ao rolamento? Pronto, simples assim. Economiza pedágio também. Mas como fica a segurança, já que este procedimento altera a distribuição de peso? Fica até mais estável, ele fica melhor para andar, né? Aí ele fica mais ruim para entrar em curva, você tem que ir devagar, chuva principalmente, tem que ir devagar. Estudo realizado por este engenheiro especializado em segurança viária concluiu que suspender o primeiro eixo da carreta vazia aumenta a segurança. Pouca gente percebe que quando a carreta está vazia, você suspender o primeiro eixo, você transfere mais peso para o trator. Transferindo mais peso para o trator, peso próprio da carreta, torna ele mais eficiente no freio. Diminui a chance do pneu arrastar na tração. Se arrastar a tração do trator, o acidente provocado é o chamado efeito canivete ou L. Quando trava a tração do trator, a carreta fecha o L. Quando você suspende o eixo, transfere mais peso e evita, assim, o acidente do tipo L. O estudo cita alguns exemplos, entre eles o de um conjunto de dois eixos 4x2 com semireboque de três eixos convencionais. Neste caso, levantando o primeiro eixo da carreta vazia, transfere-se cerca de 520 kg para a tração. Eixo suspenso não paga mais pedágio em rodovias estaduais. Esta foi uma das conquistas da greve dos caminhoneiros. Mas a regra vale para o veículo vazio. Trafegar com o eixo suspenso carregado é uma forma de burlar os pedágios. E não é uma boa ideia, porque sobrecarrega os eixos restantes com consequências negativas. Acaba com tudo. Suspensão, excesso de peso nos pneus. Então acho que, meu, besteira. Você economiza num pedágio e gasta mais pra frente o dobro. Também pode empenar a estrutura da carreta, além de detonar o piso e comprometer a eficiência dos freios. O risco está no caminhoneiro achar que, porque ele pode passar no pedágio com o eixo suspenso, ele suspender o eixo na condição carregado. Essa é uma condição extremamente perigosa, porque reduz a capacidade de frenagem do veículo. Vai aumentar o espaço que o veículo precisa para parar. Por isso, na condição carregado, todos os eixos devem estar no piso. Não pode suspender o eixo na condição carregada. Mas mesmo carregado tem exceção. Por exemplo, se você está encravado em um lamaçal, erguer o eixo aumenta o poder de tração e ajuda a desatolar. Só que logo depois tem que abaixar o eixo novamente. Suspender os eixos também interfere no raio de giro, porque altera a distância entre eixos e precisa de maior espaço para manobra. Interfere ainda na estabilidade do veículo. E se estiver carregado, aumenta o risco de tombamento. Se você estiver carregado e levantar o eixo, como você tem menos eixos em contato com o piso, aumenta a propensão do caminhão se inclinar e provocar o tombamento. Para caminhões trucados, as vantagens são as mesmas da carreta? Quando você tem cavalo e carreta, você tem dois veículos. Se você levantar o eixo da carreta, transfere peso para o trator. Mas no caminhão trucado isso não acontece. Se você suspender o eixo, vai aliviar o eixo dianteiro do caminhão. O motorista vai reclamar que o caminhão está passarinhando. Carregado, jamais levantar o terceiro eixo. E se estiver chovendo, não seria bom rodar com todos os eixos no chão? Quando está chovendo, já é melhor andar com o terceiro eixo abaixado. Por quê? Mais aderência na pista, não tem perigo de aliviar a frente e passarinhar o caminhão. Passarinhar significa que o eixo dianteiro está com pouco peso e a frente fica instável. Fica balançando para um lado e para o outro, compromete a segurança do transporte. Outra questão importante. Quando não está com a carga completa, pode suspender um dos eixos? Eu estou com o eixo suspenso ali. Você está carregado? Eu estou carregado. Estou abaixo do peso, né? Eu estou com, em vez de eu estar com 30, para abaixar todos os eixos, eu estou com 22. Essa é uma questão complexa, porque se você estiver parcialmente carregado e o peso que está sobre a carreta for compatível com a configuração com o eixo levantado, não tem problema. O duro é você saber qual o peso exato para uma carreta de dois eixos que você suspendeu a partir de uma carreta de três eixos. Ou seja, teoricamente sim pode, mas é complexo você acertar exatamente o peso considerando um eixo suspenso. A minha orientação sempre é, se você carregou o caminhão, baixa os eixos. Vai ser muito difícil você acertar exatamente a carga para uma carreta com o eixo suspenso. Carregou o caminhão, baixa os eixos. Concluindo, é assim, o uso correto de um eixo suspenso com o caminhão vazio ajuda a economizar pedaço, pneu, diesel e também pode melhorar a frenagem. Agora, suspender um eixo com o veículo carregado provoca excesso de peso nos eixos que permanecem no chão, interfere na estabilidade e aumenta o risco de tombamento, além de reduzir a eficiência na frenagem. Para dificultar o uso errado do suspensor de eixos, muitos países, inclusive a nossa vizinha argentina, impedem que o acionamento seja feito na cabine. E o mesmo deveria ser feito aqui no Brasil. Não se esqueça de se inscrever no canal e assistir as outras reportagens. Tem muita informação útil para você aqui no canal do Pé na Estrada.